Estou gravando esse vídeo no meio de uma imensa crise da pandemia do coronavírus no mundo. E a gente tem aprendido muito sobre o comportamento dessa doença, tem muito material, tem experiências internacionais importantes no sentido de como vencer o Covid-19. E a gente precisa estudar, se aprofundar e se inspirar nessas experiências mesmo, porque no Brasil a situação não vai nada bem. No nosso país o governo falhou com a população e não conseguiu responder à altura desse momento histórico. As ações são insuficientes, a demora para começar a fazer alguma coisa, apostam em não diagnosticar, para maquiar a quantidade de pessoas e não entenderem o tamanho dessa crise. As mentiras, as bravatas do presidente, até os crimes contra a saúde pública, de incentivar a manifestação, de ir em manifestação, que é uma coisa que o mundo inteiro está estarrecido e que mostra, no fundo, essa pessoa que ocupa atualmente o gabinete presidencial não é digno desse posto. Ele e a sua equipe econômica soltam seus pacotes, sempre insuficientes, sempre socialmente injustos, porque o mais pobre sempre arca com sacrifício maior, e o foco é sempre nos banqueiros, nos grandes empresários. Eles aceitam nesses pacotes a retirada de direitos, a redução de salário numa crise dessas, e cria pouco ou quase nada para quem está desempregado, para quem está no trabalho informal, para quem está com a carteira assinada, mas que a vida já não estava fácil antes da pandemia, ou até para o pequeno empreendedor, também, que nunca teve vida fácil nesse nosso país. Nosso desafio fundamental de hoje é não aceitar o caminho dos mais pobres pagando com as suas vidas e com seus direitos por mais uma crise desse sistema. E para além do governo, a gente está vivendo uma crise de responsabilidade generalizada também, numa cultura individualista, que existe muita irresponsabilidade por parte da população mesmo também, principalmente a juventude de classe média e classe alta. Infelizmente tem muito jovem topzeira indo para o bar, indo para a praia, dizendo que tem saúde física, né? Até teve um pronunciamento na quarta-feira agora na Casa Branca, onde foi feito um alerta especial para a juventude, porque tem visto na Europa um crescimento muito grande de infecção entre os jovens, e até de mortos. Isso porque muitos nem sequer apresentam sintomas e nem sabem que estão lá transmitindo e estão lá achando que estão de férias. Só que tem alguns que sofrem, alguns que morrem, mesmo sendo jovens. E para os que não sofrem, toda a comunidade sofre. Então se você não está nem aí para a pandemia, que está se aglomerando e tratando a quarentena como férias, você pode até ter saúde física, mas você tem a cabeça muito ruim. Porque a pessoa precisa ter uma visão muito individualista, muito triste, muito pequena, para ignorar uma crise gigantesca mundial, onde quem mais sofre são justamente os mais vulneráveis. Irmão, se você não tem família, em grupo de risco, serviço sozinho, você podia estar usando essa situação justamente para ser uma força positiva nesse processo. E ajudar pessoas, dar uma mão, como tem tanta gente fazendo, indo no supermercado para idosos, colocando aviso no seu condomínio, na sua comunidade, ajudando em situação de crise. Se você não se sente sensibilizado com isso, com a tristeza, com a doença ou com a morte, talvez o seu coração e você mesmo estejam ainda mais doentes que essas pessoas. Vamos levar a sério toda a responsabilidade que demanda essa dádiva, que é a juventude, que é a saúde. Só que para além disso, seria um erro pensar que o maior problema no que está acontecendo é a irresponsabilidade individual, ou a cultura individualista, a falta de consciência, que foi introjetada na população a partir de um sistema injusto e desigual. A responsabilidade nesse momento é maior de quem mais tem condições. E nesse caso, quem tem condições de tomada de decisão de grandes proporções são os governos e os patrões, os grandes empresários. Essas grandes empresas e o governo que tomam decisões de alto impacto e que podem, nesse momento, literalmente salvar muitas vidas. O problema é que nessa sociedade, nesse sistema, tanto o governo quanto os ricos e os poderosos do andar de cima dessa pirâmide frequentemente colocam o lucro acima da vida. E as omissões do governo não só inibem que os empresários ajam de forma covarde e potencialmente assassina contra seus trabalhadores, mas acaba validando eles, porque essas medidas fracas que eles fazem, que o governo promove, acabam dando para os empresários a ideia de que eles estão seguindo as orientações do governo. E assim, no meio de uma pandemia mundial, a gente ainda tem que ver todo dia situações como a do metrô de São Paulo, lotado, cheio de trabalhador. Isso é um soco no estômago de todo mundo que sabe que no capitalismo a crise é sempre paga pela população mais pobre e que a gente precisa garantir o isolamento social, sim, só que ele precisa ser socialmente justo. Para além desse governo, que é totalmente o oposto do que a gente precisava nesse momento, a gente ainda tem visto uma irresponsabilidade muito grande por parte dos ricos e dos poderosos. Tem igreja, nesse momento, insistindo ainda em aglomeração, por exemplo. E tem bispos e pastores cumprindo um papel tão lamentável de dizer que não tem problema aglomerar se a motivação for religiosa, que Deus cura tudo. Isso me toca muito, particularmente, porque eu dou muito valor para a mensagem de amor ao próximo, de tolerância, de comunhão, que está presente na maioria das organizações religiosas, só que me indigna muito ver os poderosos da fé desvirtuando essa mensagem para garantir o retorno financeiro. E eu lamento muito dizer, mas esse bispo, esse pastor, que está falando de cura, mas te expondo a doença, ele já está infectado. Só que ele está infectado com o vírus do capitalismo, com o vírus da maldade e da mentira, que faz ele preferir ser o mercador da fé e colocar o dinheiro dele acima da vida das pessoas do que preservar elas. É importante ressaltar isso, isso pode ser a diferença de vida ou de morte para você e para muita gente ao seu redor. Independentemente da sua fé ou da sua não-fé nesse momento, é fundamental se prevenir. A prevenção é a obra que acompanha essa sua fé. Então se cuide, irmão e irmã. Não atende ao chamado do dinheiro e do interesse dessas pessoas nesse momento. E não esquece, depois que tudo isso passar, de quem no meio dessa crise que está acontecendo, estava disposto a sacrificar vocês para manter um fluxo financeiro e um mecanismo de controle sobre a população. E a mesma coisa para as lojas que estão abusando de um momento de crise e escalando os preços. Não esqueçam delas. Nunca mais comprem nada delas. Porque quem se aproveita da vulnerabilidade social para lucrar não merece a sua atenção, não merece o seu dinheiro tão suado e não cumpre a função social de um comércio que deveria ser voltado, assim como a economia, é voltado para as pessoas. Mas para além de todos esses exemplos que eu trouxe, eu acredito que o que seja mais importante e mais determinante e que faz sentido fazer esse vídeo é para tratar da relação com os grandes empresários, com o pequeno é diferente. Pequeno empreendedor no país, sofre muitos desafios, sofre com o sistema injusto e desigual também, sofre situações de precariedade e nesse momento requer diálogo, um diálogo franco e honesto com todos os trabalhadores para que se encontre saídas conjuntas. Com os grandes, a situação é diferente. Esses aí que acabaram de receber uma chancela do governo tanto para não adotar políticas de prevenções fundamentais que deveriam estar acontecendo, como para reduzir salários, seguir podendo afastar, demitindo e fazendo todo tipo de violação nesse momento. Isso tem levado a situações tão graves que tem um call center que nesse momento, hoje dia 20 de março, está funcionando com mais de 700 pessoas no mesmo andar, todas confinadas e aglomeradas. Eu tenho recebido mensagens de pessoas lá em desespero, que tem familiares em grupos de risco, já tem gente ao redor dela trabalhando e tossindo, apresentando sintomas, e já teve até gente que foi diagnosticada e que acabou até sendo afastada depois, mas quando finalmente conseguiu fazer o exame, só que ainda teve que ir lá levar o exame fisicamente na empresa, no mesmo edifício aglomerado, para ser liberada e depois foi para casa no transporte público lotado de trabalhador. Eu tenho recebido no meu Instagram tantas denúncias de violação que estão acontecendo nesse momento, que estão escancarando que nesse sistema os que estão no andar de cima da pirâmide sempre vão preferir seus privilégios ao invés do bem comum e da vida das pessoas. E olha, tem muita gente paralisada em casa e desesperada querendo fazer alguma coisa. E essa é a grande batalha dos próximos dias. A gente precisa fortalecer o chamado que essas pessoas que estão lá, sendo utilizadas como material descartável pelas empresas, estão fazendo para a sociedade. Ajudar a impedir essas violações pode literalmente salvar vidas. Pensa nisso. Você, nesse momento, com a sua ação, pode salvar uma vida sim. E não uma, várias, inclusive a sua própria. Foi criado um canal de denúncia dessas violações numa página do Instagram chamada Corona Capitalismo. E ele já tem denúncias que são de embrulhar o estômago. Tem grandes empresas que aparecem tão bonitas ali na publicidade, né? Que a gente vê que investe muito na sua imagem, só que estão cometendo ações aterrorizantes com seus trabalhadores. Acesse lá e dá uma olhada. Tem Riachuelo, tem Itaú, tem Cinemark, tem Copenhague, tem Uninove, tem Coco Bambu, tem JBS, Fribô, e tem, inclusive tem algumas que são do governo também, cometendo crimes e violações que são inaceitáveis. Acesse lá que você vai poder ajudar a divulgar o que está acontecendo, constranger essas empresas a mudarem a política imediatamente. Tem um canal também com formulário de denúncia para colocar a situação que você está presenciando, sabe? Para quem, nesse momento, quer muito fazer alguma coisa, ir lá nessa página, curtir, comentar, ir nas páginas das empresas, constranger também é fundamental. E vocês não têm ideia da diferença que isso pode fazer. Essa página criou também, no Corona Capitalismo, o Muro da Vergonha, justamente para dizer que não vão abrir mão e não vão esquecer o que essas empresas estão fazendo num momento tão crítico. Eu sou bem cético com relação à ação de rede no geral, só que nesse caso ela é muito eficaz. Antes de criarem essa página, eu, inclusive, estava publicando lá no meu próprio Instagram, denunciando as violações, tentando fortalecer o grito desses trabalhadores, e só de eu ter essas postais aí com alto alcance, recebi muita ameaça de processo, ameaça de perseguição, até coisa pior, e eu recebi muitos relatos de denúncias, e ao mesmo tempo, eu recebi mensagem de agradecimento também, de gente que disse que viu um vídeo meu no Instagram, que passou lá para os colegas de trabalho, que criaram coragem, agiram e conseguiram negociar uma saída de isolamento social justo, ou para quando é uma área estratégica, tipo saúde, negociar a melhor das condições de trabalho mesmo. Isso é muito bonito de ver, sabe? E a gente precisa que isso não seja uma coisa isolada ou restrita a poucas pessoas que topam cumprir esse papel apesar das ameaças e tudo mais. Isso precisa ser um pacto social. Nesse momento, todo o povo brasileiro precisa se mobilizar para defender o povo trabalhador que está sendo colocado em uma situação de violação, que colocam eles em uma situação de extermínio, e consequentemente colocam toda a sociedade junto. Tem questões econômicas, sim, elas são complexas, isso é inegável, só que nunca a economia pode estar na frente da vida das pessoas. A gente consegue reconstruir um país, inclusive, só que a gente não consegue reverter a morte. E um país que prefere o dinheiro do que a vida das pessoas, em cultura e em espírito, ele já morreu. Então, para todo mundo que está paralisado nesse momento, se joga nessa ação estratégica de fortalecimento das denúncias e de mobilização em defesa desses trabalhadores. E para você que está assistindo esse vídeo no intervalo de jornada de trabalho, está numa sala escondida, ou está com fone de ouvido para o seu patrão não ver, para você que me mandou mensagem perguntando como impedir essa violação que está acontecendo aí, eu queria dizer para você algumas coisas. A primeira é que esse vídeo é para você, irmão e irmã. Tudo o que eu falei até agora tem como objetivo fortalecer, justificar e sedimentar, não em você que já está convencido, mas naquele seu colega de trabalho que está assistindo pela primeira vez, sobre a necessidade de vocês agirem. Para quem ainda estava duvidando, negligenciando da gravidade do que está acontecendo, espero que esse vídeo aqui tenha te convencido que é sim uma questão de vida ou morte você agir para mudar o que está acontecendo. Você não está sozinha, irmã e irmão. Tem muita gente nesse momento pensando em vocês e dando o seu melhor aqui na internet, por exemplo, na conversa com as pessoas próximas para denunciar e fortalecer a batalha de vocês aí. É muito difícil o que você está vivendo, assim como já não era fácil antes ser trabalhador num sistema que explora, oprime e que destrói a natureza. Mas você não está sozinho. E a segunda coisa é que a força de vocês e a nossa está justamente na coletividade. Eles têm o poder, eles têm o dinheiro e eles têm nesse momento o governo a serviço deles. Só que eles não têm todo o poder. A pessoa pode ser proprietária do meio de produção nesse sistema, escolhendo o quanto de exploração ela vai submeter esses trabalhadores, o quanto de riqueza ela vai extrair de cada trabalhador precarizado e até quem tem o direito ou não a ter um trabalho num país com 12 milhões de desempregados, com 40 milhões de trabalhadores informais. E isso, sem dúvida, é muito poder. Só que esse não é o único poder. Todo mundo tem uma força extraordinária dentro de si. E essa força só é possível aflorar a partir da ação coletiva e efetivamente mudar as coisas ao seu redor. Desde que essa crise começou, muita gente que eu tenho falado, encorajado, tem me contado depois de ações coletivas dando certo. Em vários lugares, tem trabalhador usando de todas as formas possíveis de resistência para garantir a vida deles. E eu queria compartilhar alguma dessas formas com vocês. Porque a terceira coisa que eu queria dizer para vocês é justamente que se vocês não estão sozinhos, se a força coletiva de vocês pode trazer mudanças, chegou a hora da ação. Irmão e irmã, eu sei que nessa hora vem o medo da represália, vem o medo da perseguição e da demissão. Mas a vida de vocês precisa ser a maior prioridade nesse momento. Encorajem uns aos outros aí do lado. Fala para a pessoa do seu lado aí que ela não está sozinha se ela topar uma atitude de mobilizar agora para defender a vida de vocês. Combine em pequenos grupos, ações que vão demonstrar que vocês não vão aceitar morrer educadamente. Manda uma corrente de WhatsApp aí falando da importância crítica de vocês fazerem alguma coisa. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo algumas ideias de correntes para você colar e disparar por aí. Vou colocar até uma assinatura para não parecer que é um conteúdo produzido por vocês aí que é só uma corrente de WhatsApp mesmo por segurança, mas dispara essa corrente. Só que em vários lugares a corrente de WhatsApp só o constrangimento na internet que nós vamos estar fazendo na retaguarda ele não vai funcionar. Nesses lugares a resistência vai ter que tomar um caráter de ação direta não violenta mesmo. E eu já tive um relato de trabalhador por exemplo que já foi e desligou as tomadas das estações de trabalho e foi encorajando os outros a fazerem isso também até que o patrão percebeu que não ia conseguir parar e que não ia dar para trabalhar e que ele ia acabar perdendo o controle e acabou liberando os trabalhadores. Então nesse caso funcionou. Também já teve mais de um caso que no final do expediente os trabalhadores deixaram na saída um aviso e teve uma que foi até uma plaquinha dizendo que até a meia-noite daquele dia se não tivesse um anúncio de condições de trabalho melhores para os trabalhadores das áreas essenciais ali com prevenção e com segurança e a liberação de todo mundo que não era de área essencial com garantia de salário fixo com a média variável dos últimos meses estabilidade no emprego no dia seguinte todo mundo ia cruzar os braços e ninguém ia trabalhar. Rebelem-se desobedeçam se defendam nesse momento porque vocês estão diante de um desafio definidor da vida que pode ser a diferença se você ou se aquele seu familiar que você ama vai conseguir sobreviver a essa crise e participar da reconstrução que a gente vai passar. Pensa daqui a uns 20 anos quando o mundo for contar a história dessa crise pensa o orgulho que os seus filhos e seus netos vão contar de que você se rebelou para salvar a vida contra o sistema cruel e injusto que queria deixar as pessoas para morrer em nome do lucro de um empresário ou de um grupo econômico e pode ter certeza que essa ação bonita e importante não vai passar em branco as pessoas do seu trabalho vão admirar que elas vão ser gratas e a sociedade também que numa perseguição que possa acontecer você não vai estar sozinho ou sozinho quando passar a pandemia vai ser a hora da luta e da mobilização coletiva por reparação para o povo trabalhador vai ser a hora de revogar as demissões de compensar os afastamentos injustos sem remuneração de reparar os crimes que foram as exposições que os grandes empresários fizeram os trabalhadores passar para a gente sobreviver a essa crise agora é necessária essa luta só que depois que a crise passar vai ser necessário continuar lutando só que a diferença é que a partir dessa batalha de agora o sentimento de solidariedade de força coletiva ele vai aparecendo e com isso vai aflorando nas pessoas a necessidade de se organizar coletivamente para lidar com essas demandas pode ser um sindicato ou qualquer outra forma mas você precisa trazer força coletiva genuinamente comprometida com a defesa das pessoas e que promova o engajamento coletivo também no momento de soma de todas as crises de saúde econômica social ambiental as grandes soluções sistêmicas precisam vir do estado o alastramento do coronavírus no mundo demonstra isso por exemplo a China que teve menos morte que a Itália mesmo com uma população muito maior foi por conta da força do estado que ela conseguiu fazer isso no Brasil quem tem o poder do estado na mão e o governo falhou e falhou porque estão há anos tentando destruir o que é público a saúde pública os serviços sociais e entregar na mão dos poderosos isso gera uma situação crítica sobre a chegada do vírus no sul global mesmo onde o público vem sendo destruído mesmo por esse sistema na poesana a saúde em tantos lugares é tratada como mercadoria pra lucro e é por isso que toda noite é fundamental se juntar aos barulhaços que demandam fora Bolsonaro e depois se juntar aos aplausos das pessoas heróicas que estão enfrentando essa crise lá na ponta nos atendimentos de saúde doando suas vidas só que aí não pro lucro inaceitável de um patrão nesse momento mas pro bem comum pra salvar muitas vidas esse tipo de sacrifício que as trabalhadoras da saúde estão fazendo é uma das coisas mais bonitas e inspiradoras que tem e a gente precisa lutar e mobilizar pra também essas pessoas tenham condições de melhores condições de trabalho de equipamento e tudo mais pra que esse sacrifício delas não seja em vão quando o poder do estado e do sistema falham com as pessoas a gente precisa fazer surgir um outro poder um poder a partir da comunidade que demanda uma saída popular pra crise vambora construir as grandes transformações que vão moldar a nossa sociedade a partir de agora nada vai ser como antes depois dessa crise e o futuro que a gente vai desenhar pode ser um futuro livre de toda forma de exploração de todas as opressões de gênero de raça de sexualidade de nacionalidade e pode ser também um futuro livre da destruição do planeta e da natureza eu e muitas outras formiguinhas como eu chamamos isso de uma sociedade do bem viver e ela vai vir a gente vai vencer e eu não tô falando isso a partir de um otimismo sem consequência não tô falando isso porque a gente tá cada vez mais consciente da necessidade de se mobilizar pra cumprir essa nossa grande missão histórica chegou a grande batalha do nosso tempo e o que a gente fizer agora vai reverberar nas futuras gerações que estão por vir e agora o chamado pra ação é esse salvar a vida das pessoas quem tá em quarentena fazer todo o esforço de rede pra compartilhar essas mensagens de denúncia da página do coronacapitalismo e quem tá numa situação de violação nesse momento se rebelar tomar a ação isso não é feio isso não é inapropriado não é uma ação profundamente responsável diante de um governo de um sistema que falhou com a gente e a solução precisa vir da gente tem gente que acredita que ter fé que as coisas vão mudar significa passividade é justamente o oposto ter fé consequente implica necessariamente em você ter uma obra consciente é você não se calar diante de uma imensa injustiça e de uma violação que tá acontecendo quando os poderes erram a comunidade precisa tomar o poder a gente vive numa das maiores nações cristãs do mundo e pra cada pessoa que se referencia nessa doutrina religiosa lembrem-se de uns maiores exemplos do primeiro mártir do cristianismo a primeira pessoa que tomou uma ação em nome do amor ao próximo e da justiça social mesmo que tenha custado a vida dele ele chamava Zaqueu e ele viveu na palestina em Jericó nos mesmos anos de Jesus de Nazaré só que ele era coletor de impostos pro império romano teve um dia que ele tava lá naquela tarefa ingrata de coletar riqueza pro império numa comunidade tão carente e ele viu uma aglomeração e era Jesus falando ele subiu numa árvore que inclusive tá lá essa árvore na palestina até hoje eu conheci isso e ele subiu nessa árvore pra escutar as palavras daquele homem que tava falando de amor ao próximo tava falando de bons conviveiros entre as pessoas e aquilo tocou muito Zaqueu aí ele chamou Jesus pra jantar na casa dele naquele dia e depois da janta Zaqueu foi lá e desobedeceu o império mais poderoso do mundo naquele momento doou todo o dinheiro que ele tinha coletado pro imperador e deu pras pessoas que mais precisavam essa desobediência despertou a ira do império romano ele prendeu torturou matou esquartejou Zaqueu e tornou ele o primeiro mártir da história do cristianismo a gente não quer produzir novos mártires mas a gente pode honrar quem teve a coragem nos vários momentos da história de fazer ações ousadas e corajosas em nome da coletividade e do bem comum é hora de rebeldia pessoal uma rebeldia digna bonita importante e que não vai ser esquecida façam o que for necessário pra proteger a vida de vocês e dos trabalhadores que estão ao seu lado e contem com esse instrumento que criaram que foi a página do Corona Capitalismo pra tanto publicar as denúncias como ajudar dando ideias de forma de resistência como contar também quando a coragem e a resistência de vocês tiver dado certo e vocês tenham conseguido uma política de isolamento social justa na qual você não pague a conta da crise só o que deve permanecer aberto nesse momento são setores estratégicos pro combate à pandemia saúde produção alimentar distribuição de ajuda humanitária serviços de água luz telefone internet e gás todo o resto deve fechar as portas porque são justamente as vidas que vão ser preservadas agora que vão poder reconstruir o país e o mundo quando essa crise passar e ela vai passar só que agora é necessário política pública pra garantia de empregos de salários fixos e variáveis de auxílio social pra quem não tem renda de direito a informação real e transparente pra todo mundo de aumento da estrutura do tratamento de distribuição de equipamentos de prevenção de medicamento de alimento de forma gratuita pras pessoas e de todo o pensamento voltado agora pra construir uma saída popular pra essa crise eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo eu vou ficar muito feliz se você depois de ter assistido ele sentir esse chamado e tomar ação pra mudar o que está acontecendo e se você puder curte também o vídeo comenta aí segue o canal porque tudo isso ajuda a nossa mensagem a chegar mais longe e inspirar mais pessoas também eu estou colocando várias referências aqui na descrição outros vídeos outras pessoas que também estão dando o seu melhor nesse momento eu acredito que vocês devem conhecer e assiste aos outros vídeos aqui do Bem Vivendo também que falam de uma futura sociedade do bem viver que a gente precisa construir nós estamos juntos um grande abraço e vambora transformar esse mundo o bem viver Legenda Adriana Zanotto